Beleza, só tá eu e tu agora, mano. Bem. Opa, galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de acesso Screed Oddsack. Nesse vídeo, vamos continuar aqui a missão, né? Agora a nossa missão é o declínio, diminua os recursos de Paros. Temos que pegar um baú da nação, temos que destruir suprimentos deles e matar soldados atenienses. É isso que vamos fazer. Eu tô quase pra chegar no nível 24, é um nível muito bom pra fazer essa missão aqui, porque eu vou precisar entrar. Entraram os fortes deles e também na pedreira, né? Na pedreira tem baú da nação. Com certeza deve ter alguns fortes por aqui pra gente invadir. Olha só, esse que apareceu agora é a pedreira. E a entrada da logo aqui, cara. Eu vou nessa pedreira, mas claro que eu não vou sair batalhando com todo mundo. Eu preciso de um baú da nação, né? É isso aí. Tem uma cidade aqui, mano. Me viu, me viu. Errou, me viu, já era. Eu quero agora... Levanta, cara. Não fica abaixado. Era um baú da nação, velho. Só umzinho, umzinho. Ele é demorado pra pegar. Pronto, peguei. Onde é que tem mais suprimentos, cara? Dá licença, mano. Preciso de queimar suprimentos. Diminuindo o poder da nação deles. Olá. Dá licença. Ih, caramba. Tô pegando fogo. Isso, caramba. Laca. Ainda vou pegar fogo. Eu tô pegando fogo e ele tá lá, pendurado, escalando. Ah, droga. Sai, solta. Solta, cara. Ai, isso me irrita. Pelo Deus! Vamos lá! Saca! Placa esse negócio, cara. Não pego, não. Larga isso. Que droga. Tá. Eu já queimei muitos suprimentos. Porém, o baú da nação, já peguei também. Ola! Eu já rompi. too fast, tira. Veja. e aí o mercenário o mercenário a varinha vamos rasgar eu não digo rasgar e sumir chegando é aqui não aqui é passar que é o baú né sincronismo é para cá beleza posso fazer viagem rápida agora e agora tem um outro lugar que a gente possa atacar e primeiramente tem que ir no ferreiro né e o que você procura já que eu subi de nível preciso melhorar minhas armas também aumenta o dano e também o tempo de duração é um lugar que a gente pode atacar esse aqui é um lugar que a gente pode atacar esse aqui é e aí precisa cuidar para que não me vejam o e aí cancelar a recompensa derrotando esse cara alô silver tá cheio tá aqui tem um baú suprimentos são aonde suprimentos e eu só não tô vendo e suprimentos daqui né os cara tão louco atrás de mim o e caroche suprimentos o e aí e aí e aí o e aí o que é e nada vou ficar em alerta e isso aqui atrapalha para caramba então vocês podem ver eu já concluí aqui a missão que manda esse suprimento aqui ó são concluídas declínio é muito é muito fechado cara cara minha dica para vocês se vocês tiverem uma batalha intensa assim derrota em primeiros a feira daqui que são mais enjoado eu acho que a gente pode fazer viagem rápida mas pararam de nos enxergar posso fazer viagem rápida olha só como tá lotado ali velho tá lotado cara beleza não na verdade a gente não precisa fazer viagem rápida porque a nossa missão continua aqui galera é só que tem esses dois mercenários na nossa cola né cara podemos derrotá-los eu vou fugir dele não vou derrotar eles e eles são dois mercenários o ruim é que era um monte de soldado atrás de mim e agora dois mercenário e isso aqui é muito chato para caramba não e lá eu quero lá eu quero comida né e aí e mais um e a Fia! Pega, esse aqui é muito chato! Ai! Eeeh! Opa! Estou lascado agora. Agora lascou tudo, mano. Preciso fugir e recuperar as energias, senão sou derrotado. Que isso? Alguém me viu? o que é isso aqui é muito chato velho beleza só tá eu e tô agora mano bem e aí e aí e aí e aí Não! Tira isso! Tira isso! Isso é muito rápido, cara! Ai, me ajuda! Ah, levou! O que é isso? Cara, ele é muito chato os dois! Mas consegui! Gostou? Deixa o like! Se não é inscrito no canal, se inscreva agora para você não perder nenhum vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Esse é o seu primeiro vídeo, eu vou deixar a playlist completa com todos os episódios para você assistir.